A divinação do Senhor, que possamos viver em contigo, com chuva e só pra viver, e a missão, a missão, que é perdida, que o Senhor confiou pra você. A divinação do Senhor, que possamos viver em contigo, que possamos viver em contigo. Que possamos viver em contigo, que possamos viver em contigo, com chuva e só pra viver. A missão, a missão é servida, que o Senhor contribuiu para o Senhor. Sua história tão cheia de rio, com certeza e decepção. É a história do mundo retiro, que se ganha da libertação. Que possamos te ver e convido, que o Senhor contribuiu para o Senhor. A missão, a missão é servida, que o Senhor contribuiu para o Senhor. A missão é servida, que o Senhor contribuiu para o Senhor. É a história de Deus, a missão é servida, que o Senhor contribuiu para o Senhor. A missão é servida, que o Senhor.